Olá! Na aula de hoje, eu vou ensinar a fazer este modelinho aqui de porta guardanapo, feito com pedras de resinas verde, verde musgo, e com pingente de folhinha, tudo na cor, detalhes na cor níquel. Bom, olha que lindo que fica. Vamos ver quais são os materiais? Nós vamos precisar uma argola para porta guardanapo, tom níquel, um pingente de folha. Aí, se vocês não encontrarem igual, vocês podem substituir por qualquer outro pingente que vocês gostem, tá bom? Dois disquinhos, centímetros. Número 10, né? Que é um centímetro, disquinho. Um passante, forma de peãozinho. Quatro bolinhas, número cinco milímetros. Uma tulipa. Essa tulipa, o tamanho dela, é dois e meio, tá? Dois e meio centímetros. Uma bola de resina, número... Essa bola de resina, ela tem dois centímetros. Um quadrado de resina, que tem um centímetro. Fio de nylon, quarenta e cinco, ou, se preferir, fio de silicone. Fica a critério de cada um. Fio de silicone tem que ser zero oito milímetros, ou um, tá? Aí, cada um utiliza de sua preferência. Alicate de corte. Então, vamos lá? Primeiro, a gente vai cortar mais ou menos uns trinta centímetros, 25 a 30 centímetros de fio de nylon. Nós vamos juntar as duas pontinhas e eu vou passar a folhinha nela, certo? Aí, eu vou colocar, em cada lado, uma bolinha. Então, uma bolinha nesse fio da direita, uma bolinha no outro fio e vou cruzar com uma terceira. Então, uma em cada, ó, coloquei uma em cada fio. Um. Agora, eu vou colocar uma terceira bolinha e vou cruzar. Vou passar um fio para um lado e o outro fio sentido oposto. Então, um para cada lado. Então, isso aí é que a gente fala que a gente tá cruzando os fiozinhos, né? Então, eu passei um para cá, vou do outro lado e passar o outro para cá. Então, ó, fica assim. Aí, eu vou puxar. Ficou assim. Vou juntar as duas pontinhas novamente e vou passar na tulipa, nessa parte de fora da tulipa, vou colocar a bolinha verde musgo. Ficou uma pontinha mais comprida que a outra, não. Tudo bem. O disquinho... O disquinho... Quadrado... Outro disquinho. Então, a sequência vai ficar da seguinte forma. Eu coloquei a folhinha, as três bolinhas, tulipa, a resina, disquinho, resina, disquinho. Agora, eu vou separar os dois fiozinhos e um desses fiozinhos eu vou colocar o passante menor, uma bolinha... Essa argola tem furinho, então, eu vou colocar nesse furinho. Se não tiver furinho, aí vocês podem passar por dentro aqui, que não tem problema. E vou voltar esse fio pela bolinha até encontrar outra ponta que eu deixei separada. E vou passar pela outra, outro passante. Encontrei a outra pontinha que tava aqui, ó. Eu vou puxar... E amarrar três vezes. Uma... Duas... E três. Certo? Aí, agora, a gente dá uma arrumadinha assim, hein? Pra ficar bem bonitinho. Junto as duas pontinhas. Corto o excesso. Pronto. Mais um modelinho de porta guardanapo, feito com pedras de resina e detalhes na cor níquel. Vamos colocar aqui pra ver como que fica. Olha só que graça. Então, se você curtiu, se inscreve no meu canal, tá? Dá um joinha e me segue no Instagram, arroba mariatereza4artesanatos. E até a próxima. Tchau.